Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Dead Space 2 aqui no canal. E hoje vamos continuar então no caminho que aquela tal de Dana nos está nos mostrando, pois ela disse que Isaac está sofrendo de uma demência que provavelmente morrerá. Porém, vamos ver então o que nos espera. Se possível, deixe aquele gostei logo do início para apoiar o canal e as nossas séries e ative as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade. Bora seguir então e ver o que... Opa! Já vem para mim aqui. Entrando no vácuo. Aqui um monte de bolhas. Aparentemente não tem mais nenhum item para nós aqui. E pessoal, eu agradeço aí o apoio que vocês deram no segundo episódio lá, que foi o episódio em que eu disse para vocês que a gente ia continuar com a série. Fico muito contente que vocês estejam apoiando essa série desse jogo, que é demais, né? Pô, ele tem uma taxa de oxigênio bem alta, hein? Beleza. É, eu me lembro dessa área. Me lembro muito bem dessa área, pessoal. Se preparem. Deixa eu pegar isso aqui. Vem para mim. Vamos tentar pegar esses itens tudo. Opa! Mais um item lá, ó. É agora. Errou. Cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, corre, 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 corre. Corre, corre, monstro, vai. Esse grilo, filha da mãe, aí. Corre, 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 corre. Vai para lá com essa língua aí, ó. Ui, 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 ui. Corre, corre, corre. Fica na tua aí, bichão. Eu sei que ele estava vivo. Beleza, pessoal, aparentemente essa doença é uma doença. Ela está dizendo que o Isaac está matando ele. E ela disse que ela vai conseguir tratá-lo, porém, como tudo nesse jogo, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Todo mundo está atrás do Isaac por causa das memórias que o Marker implantou na cabeça dele, né? Vamos seguir por aqui? É aqui o caminho. Vamos seguindo aqui, pessoal. Bora. Por enquanto está tudo tranquilo. Certo. Seguir para lá. Dinheirinho. Opa, mais dinheirinho. Aparentemente não tem mais nada aqui. Vamos seguindo aqui, pessoal. Beleza. Ah, lá vamos nós de novo. Isso me dá muita agonia, cara. Não tem noção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abre. Certo. Um áudio. Beleza. Aparentemente é o que nós já sabemos, né? Que o ponto fraco deles está nos membros. Vamos entrar aqui? Ah, agora sim, ó. Então tá certo. A armadura, a primeira armadura, você pode escolher qual você quer. É uma DLC do jogo. Eu tentei tirar isso, mas não consegui. Entenderam? Eu queria continuar o jogo da maneira correta. Por isso que eu não escolhi nenhuma outra armadura. Simplesmente comprei lá o rifle, que é o que eu uso. E a handgun, que é as únicas armas que eu uso no jogo inteiro. Acredito aqui, ó. Aqui aparecem as outras armaduras, mas eu não vou usá-las. E aqui tem as munições que elas têm custo. Isso aí, pelo menos, o jogo não está roubando para nós, né? Eu quero ver se a gente consegue o Power Node. Nós temos bastante coisa aqui. Acredito que isso aqui a gente vai vender, ó. Vai conseguir um dinheirinho. E quando a gente conseguir o Power Node, daí a gente continua. Porque aparentemente, aí sim, ela te vende o jogo já com uma DLC inclusa. Que inclui todas as armaduras já de início. Eu não sei se são todas ou se você vai conseguir algumas diferentes durante o jogo. Mas é o que nós vamos descobrir aqui. Eu só não queria que fosse roubalheira. Aqui, ó. Aqui é o base e cama. É o que a gente pode melhorar nas armas. Eu vou melhorar o meu... O meu plasma... O meu plasma cutter. Certo? Nós temos mais... Para cá eu gastaria... Vamos ver o que a gente pode mudar aqui, ó. Vamos melhorar aqui. A capacidade dele. E vamos melhorar... Isso aqui pode melhorar o ponto de resistência da nossa armadura. E é isso que nós vamos fazer. Aqui... Isso. Beleza. Por enquanto é isso. Aparentemente não dá para melhorar o Kinesis, né? Só o Stasis. O Kinesis nesse jogo, ele está bem mais aprimorado. E ele serve realmente como uma arma, né? Olha lá. Olha lá. Ah, esses caras são muito engraçados. Nem sabia, né? Tá bom. Tá bom. Eu ia cair nisso mesmo. Beleza. Esse aí é o Tideman. Aparentemente nós temos que ir para lá. Vamos seguindo aqui, pessoal. Temos um save point. Vou dar uma salvadinha aqui. Vamos seguindo aqui, ó. A vantagem de ter um power node sempre guardado serve para esse jogo também. Sempre deixe um power node guardado porque você sabe que uma hora você vai usar. Aí, ó. Tem um registro aqui. Relatório econômico trimestral da estação Titã. Confidencial apenas pessoal autorizado. O desempenho da estação Titã aumentou inesperadamente 9,5% devido à perda colateral de empregos devido à crise que atravessa o setor de extração planetária. As consequências do incidente com a Ishimura continua afetando toda a atividade de extração planetária. Cada vez mais são os serviços que encerram suas atividades, o que deixa cada vez menos capacidade para extração planetária. No entanto, a estação Titã continua prestando uma pequena margem de lucro, impulsionando apenas pela injeção de verbas para instalações de pesquisa e operações pelo governo da Terra. As organizações de recursos humanos e serviços se livrou dos efeitos negativos da extração planetária devido ao setor governamental. Ali tem mais uma última parte ali, ó. Os fornecedores de plataformas. Extração. É um arever, né? São uns textos que não tem muita a ver. Da próxima vez eu vou... O que é isso aí? Diagrama. É. Vamos ter que voltar lá e guardar algumas coisas, hein? Beleza. Provavelmente, pelo que eu estou vendo, vai ter melhorias de armaduras, né? Nós vamos tê-las ainda aqui nesse jogo. Na verdade, o jogo te oferece... É como se fossem as armaduras do primeiro jogo, né? As armaduras básicas. Básicas. Todas as suas armaduras são básicas. Certo. Peguei um esquemático aqui. Vamos continuar. Caramba. Caramba. Que tormento, cara. A gente vai passar para lá ainda. Meu Deus. Tem um cara lá, ó. Nossa, cara. Pegamos bem a infecção em seu início, hein? Que tenso, cara. Esse jogo está bem mais tenso que o primeiro, hein? Caramba, ele veio mesmo. Ele veio... Ele veio... Vamos cair fora daqui, vamos. Vai-te embora, ó. Caramba, cara. Que tenso que está esse jogo. Que tenso que está esse jogo. Esse jogo está muito mais tenso ali. Isaac! Isaac, por aqui! Quem é você? São as drogas, Isaac. Eles nos dão drogas para nós, esqueçam. Mas tudo vem. Eu não sei onde você vai. Por que você me chamou? Isaac! Isaac, olhe! O que você está com a infecção desde o princípio, né? O que você está com a infecção desde o princípio, né? Nossa, cara. Que tormento. Vamos cair fora daqui. Vamos. Cara. E é isso aí. Pressione Y para recuperar estabilização. Recarga de estabilização. Tá? Eu não... Eu não vou fazer isso agora. Tem alguma coisa lá dentro. Cara, atua. Já era. Inútil. Aqui a gente tem que usar mesmo, pessoal. Uf. Caramba. Tudo barulho me assusta. Caramba. Uf. Tá. Vamos seguir aqui. Vambora. Vamos cair fora daqui, que esse lugar aqui está aterrorizante. Para com essa palhaçada. O que tem aqui dentro, cara? Vou dar um tirinho só para... Vai fora daqui. Lugar atormentado. Uf. Fica no cantinho. Fica esperando que eles vão aparecer. Uma hora eles aparecem. Vai lá. Puxa. Arrumado. Volta. Vai. Caramba. Um susto. Fica na tua aí, ó. Cadê? 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 Vem. Caramba. Nossa. Esse jogo está muito mais tenso que o primeiro, cara. Nossa. Nossa, cara. Está muito mais tenso. Muito mais. Caramba. Sou muito cagão para isso, pô. Tem nada ali? Beleza, pessoal. Vamos seguindo aqui. Nossa, que terror que está esse jogo, cara. Eu não lembrava disso. Bora. Certo. Vamos seguindo aqui. Está aqui. Está bom, né? Está bom, né? Rejusti o texto. Dá uma pausada aí para você poder ler o que está escrito aí. É coisa para caramba. Ainda bem que está tudo... Aparentemente, o caminho é para cá. Nós vamos dar uma espiada aqui. Para ver se tem alguma coisa que a gente possa pegar aqui. O caminho é para lá mesmo. Não tem nada para cá escondido. Aparentemente... Nossa, cara. Que terror que está isso aqui, cara. Sempre o cantinho. Caramba, cara. Que tenso. Uh, save point abençoado. Ah, que tenso, cara. Nós estamos... Dá para seguir mais um pouquinho. Nossa, cara. Cara... Que... De novo? De novo? Filha da mãe. Filha da vida, é isso? Oh, esse jogo está muito mais aterrorizante que o primeiro, cara. Já vi o rabinho daquele filho da mãe lá. Olha aquilo ali, cara. Cara... Ó, pode vir ali, ó. Não dá para puxar, é porque está vivo. Eu quero que venha mesmo. Protegido pela mala. Pode vir, cara. Nossa, tem bastante dinheiro, hein? Estão ganhando bastante dinheiro de início já, hein? Bicho inútil. O quê? Não. Essa é a graça do jogo. Tu sabe... Tem que ir. Beleza. Nós vamos... Olha, ele falando, ó. Tem que saber administrar bem a sua munição, hein, pessoal. Se não, você se ferra legal aqui nesse jogo. Tá. De algum jeito eu não posso entrar aqui ainda. O barulho foi esse, cara. Esse bicho de novo. Morre. Caramba, corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Fica na tua aí, ó. Deixa eu nem chegar. Já mato já na hora. Deixa eu nem chegar. Já mato já na hora. Bichinho filha da mãe. É isso aí, pessoal. Estamos indo muito bem nesse jogo. E eu não lembrava nem da metade das coisas que eu estou fazendo. O cara está muito tenso esse jogo. Meu... Deixa seu like aí. Tudo de novo? Rapaz. Que tormento isso aqui, cara. Que tormento. Olha só. Mais um esquemático. Ah, vou deixar alguma coisa para trás. Um diagrama a gente não deixa para trás. Cara... Está muito tenso isso aqui. Não posso pegar nada, cara. Vou deixar alguma coisa para trás. Combustível inflamável. Minas de detonação. É uma coisa que eu não uso. Eu só uso a... Handgun e olha lá. Houve coisa piscando aqui. Ah, não. Quero que venha. Vem. Vem. Mas vem. 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 Mas vem. Vem. Vem com gosto, filha da mãe. Cara, não posso pegar nada. Não dá para pegar nada aqui. Tem que entrar ali. No fim, vou ter que deixar um monte de coisa para trás. Droga. É isso aí. Vamos cair fora daqui. Bem que podia ter um lugar para a gente salvar aqui alguma coisa, né? Beleza, pessoal. Vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Espera aí. A gente levou uma porradinha. Ah, a gente levou uma porradinha. E a gente já pode pegar mais munição. Bora, 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 bora. Não posso pegar as barras aqui. Mais um. Caramba, não posso pegar nada. Beleza, vamos mexer aqui. Certo. Aqui. Só que a gente está hackeando o programa aqui, né? Aí. Caramba, cara. Ah, me despiu antes. Caramba, cara. Errou. Errou. Filha da mãe. Tá. Estamos bem. Estamos bem. Tá. Não podemos pegar isso. Vamos seguir de frente aqui, pessoal. Temos que ir por aqui. Caramba, cara. Um monte de coisa. Não posso pegar nada. Caramba, cara. Vai, 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 vai. Vai. Bom. Toma. Filha da mãe. Beleza. Vamos seguindo aqui, pessoal. Nosso life aqui está meio ferrado, hein? Deixei tanta coisa para trás lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, cara. Tá tenso demais, cara. E agora? Caramba. 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 Não! 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 Nossa, cara! Dana, eu preciso de uma nova rota. O que aconteceu? Eu pensava que você perdemos. Não está em um estudo. Onde estou? Como você acabou de sair? Espere. Essa não será a rua mais agradável, mas irá te levar a casa de cascinha com o centro de casa. Caralho! Eu vou ter um sinal de novo. Continua a mover. Ok. Você é muito importante para a minha casa. Espere. Eu contato com você. Está indo de mal a pior aqui, hein? Opa. Rifle de impulsos. Acho que já tem esse aí. Cara, está... Está tenso aqui. Está tenso demais. Cara... Esse jogo está muito mais agressivo que o outro. Nossa. Eu não lembrava disso. Juro a vocês. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Opa. Um node aqui. Fazia tempo que eu não jogava esse game e eu não lembrava que ele era tão tenso. Espero que ele continue assim durante o jogo inteiro. Que isso vai nos render bastante susto, hein? Beleza. Acredito que aqui a gente está chegando em um ponto de save. Beleza. 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 Eu espero que tenha um save aqui, né? Porque a gente fez bastante coisa. Aí, ó. Beleza. Então, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido porque... Nossa, cara. Muito intenso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí. Pois assim você apoia o canal. Se inscreva se você é novo por aqui. Dá aquela suspirada. Vamos relaxar um pouco. Compartilhe aí com seus amigos no Facebook, no Twitter e no Google+. Vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo episódio de Dead Space 2. Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri